Regra Número 1 O protagonista és tu O protagonista és tu O protagonista és tu O protagonista és tu Parou na estrada onde circulava na contramão Esgoçou-me uma cara tristonha com olhos de aflição Esticou-me o braço como se a vida lhe acabasse Outra sina se ditasse e a saída se fechasse Na nova escala tens a mala mas acabas teso Ver a vitrina e não comprá-la por causa do preço Tu só descontas e dispensas Vives na rotina tensa Por isso é que agora pensas Será que eu mereço? Mas ao fim da escuridão tu tens Aquela luz divina Mas até lá chegar tu só patinas Podes e cortinas madrugadas Ver que a vida é maravilha Mas antes dá o orgulho à tua vida Enquanto tu rastejas há quem beija tua mão À espera de alguém troca Para poder ter a razão Haver complicação e tentar ficar com os teus bens Mandar-te a porta abaixo e roubar tu que já não tens No país há quem mate e há quem rouba O problema é que quem rouba também governam patriotismo E por causa do sistema Por causa deste esquema